O Brasil deu mais um passo para o enriquecimento de urânio. Foi inaugurada a nona cascata da usina em Resende, no Rio de Janeiro. A maior parte do enriquecimento de urânio que abastece Angra 1 é feita na fábrica de combustível nuclear em Resende, no Rio de Janeiro. Com a entrada em funcionamento da nona cascata da usina de enriquecimento de urânio do local, será possível produzir aqui 65% da demanda de recargas anuais de Angra 1, um aumento de 5% em relação à capacidade atual. Se hoje em dia nós temos as usinas nucleares de Angra 1, Angra 2 e muito em breve Angra 3, e vamos mais além, anunciando agora no nosso plano decenal de expansão de energia, mais uma usina nuclear até 2030. Tudo isso só foi possível por conta de superação, de determinação. Capazes de gerarem energia suficiente para suprir uma cidade de 3 milhões de habitantes, as usinas nucleares de Angra 1 e 2, no Rio de Janeiro, usam como matéria-prima urânio. O governo federal investiu 54 milhões de reais na construção da nona cascata de enriquecimento do elemento químico, e pretende entregar a décima cascata até 2023. A previsão é que a fábrica possa suprir no futuro toda a demanda por urânio das usinas de Angra 1 e 2 e de Angra 3, ainda em construção. Por enquanto, o Brasil precisa importar o produto para atender à demanda do país. Temos competência, sabemos estabelecer a correta governança e também estamos dando continuidade a todos esses programas.